Vocês já falaram pra pensar como é o cenário dessas velhas aqui dos gatos que eles são? Fala família! Luiz Zucco na área! E pessoal, no vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais como funciona o raciocínio lógico dos nossos amigos felinos. É isso mesmo, os gatos, animaizinhos que são muito mais interessantes do que a gente pensa e muito mais inteligentes do que a gente pensa. Muita gente tem aquele boi e vai no ditado na cabeça que os gatos são independentes. Ah, pra que eu vou ensinar uma coisa pro meu gato? O meu gato não gosta disso e é uma puta de uma mentira. E antes da gente poder falar um pouco mais sobre esse tema, não se esquece de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações se você ainda não é inscrito e se você já é, deixa aquele like, comenta com a gente também e claro, me acompanha por todas as outras redes sociais, todas elas. É só jogar Luiz Zucco e você me encontra. Faço assim. Também é sempre importante lembrar que temos vídeos aqui no canal todos os dias às 8h30. Lembrando que de terça e quinta são lives, então fique sempre ligado, tá bom pessoal? E claro também, compartilha esse conteúdo se você já gostou do tema e vamos falar um pouco mais sobre isso. Se você tiver mais pessoas interessadas também é sempre legal compartilhar, né? Então pessoal, pra gente começar, é muito importante pensar que os gatos não são independentes, ponto. Já coloquei logo de cara o principal ponto dessa história. Não existe essa história de gatos serem independentes. Uma grande realidade é que os gatos estão em processo de domesticação, diferente dos cães, que já são considerados como animais domésticos, tá? E um ponto muito legal é que o processo de domesticação desses dois animaizinhos, dessas duas espécies totalmente diferentes, totalmente não, vai, mas em vários aspectos bem diferentes, mas é que os cães estão com a gente há aproximadamente 40 mil anos e os gatos há mais ou menos uns 20 mil, tá? Vamos colocar bem mais ou menos aí, porque até hoje não está datado exatamente quantos anos foram, tá? Pra não criar dúvidas também. E de acordo com a Psychology Today, o córtex cerebral de um gato, onde ocorrem todas as decisões racionais de um humano ou de um animal e qualquer outro mais, tem mais de 300 milhões de neurônios, ou seja, é muito desenvolvido. É uma parte bem volumosa ali do cérebro como um todo. E nesse lugarzinho do cérebro deles é onde ocorrem várias coisas importantes, como a interpretação da comunicação, da linguagem corporal, verbal, tudo que pode estar relacionado à comunicação como um todo. E também, pessoal, é a parte onde ele vai fazer os planejamentos a longo, médio e curto prazo. E também está muito linkado na parte de armazenamento de memórias. Também igual o planejamento de ações, curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. É isso. E esse é um dos pontos que diferencia um pouco a história entre um gato e um cachorro e um humano. Os gatos vão aprender muito mais fazendo as coisas do que simplesmente observando. Já os cães e os humanos têm muito mais facilidade em aprender apenas observando. Claro que vai precisar fazer também. E os gatos também conseguem adquirir conhecimento apenas observando. Porém, para um gatinho vai ser muito mais importante ele explorar um território, realmente ver o que está acontecendo ali e fazer coisas relacionadas a isso, do que simplesmente observar. Você já deve ter percebido isso na sua casa, com certeza. Se você é um amante de gatos e tem gatos na sua casa, você já deve ter percebido ele fazendo coisas, derrubando coisas no chão, revirando o lixo, mexendo nas coisinhas da sua casa para descobrir o que aquilo lá faz, do que simplesmente observando aquilo, certo? E com certeza você já deve ter pensado se existem gatos mais inteligentes, gatos não tão inteligentes assim, raças que se desenvolveram mais, raças que se desenvolveram menos. E aqui vai parecer muito meu, tá? O que eu já vivenciei com os meus clientes, nas aulas que eu faço, nos cursos, palestras, todas as atividades que eu faço relacionadas a gatos, é que os gatos que não tem raça definida, assim mesmo como os cães, tendem a ser muito mais intuitivos, mais espertos, mais ligeiros, muito mais facilidade de aprendizado. Porém, existem sim algumas raças, alguns grupos de raças dentro dos felinos, que vão ter mais facilidade de aprendizado como um todo. Como por exemplo os bengos, os gatos que são muito mais selvagens do que a gente imagina. Tem que sempre lembrar que os gatos ainda são considerados como animaizinhos semi-selvagens, em processo de domesticação e não domesticados como os nossos cães. Porém, dentro desses gatos ainda precisa a gente lembrar que existem gatos mais selvagens do que outros. E esses que são mais selvagens tendem a aprender muito mais fácil. Mas um ponto muito importante que a gente deve levar em consideração é que para a ciência, a maneira de se estudar se um gato é inteligente ou não está relacionada a sua facilidade em se sociabilizar, conhecer novos ambientes e novos exemplares de pessoas, animais e por aí vai. E também pela vontade de interagir com coisas e pessoas. Então é bem diferente a maneira que a gente interpreta a educação de um cachorro e de um gato. Isso de acordo com a ciência. Mas pela minha experiência, não tem muito a ver com isso. Eu, particularmente, não gosto desse lado da ciência aí. Que fala que um gato é inteligente ou não, porque ele quer se socializar ou não. Ou porque ele quer interagir ou não. Para mim não tem nada a ver. Se um gato não quer interagir com determinada coisa e realmente tem vontade de aprender, para mim ele é muito mais inteligente do que um que não tem tanta vontade de aprender assim. Mesmo que ele seja sociável pra caramba. Mas também isso aí é muito uma peculiaridade, é uma opinião minha. Tá bom? É muito importante falar dos abicinas e também os siameses, que são duas raçazinhas também que são consideradas muito inteligentes de acordo com a ciência. Isso tá relacionado à ideia de ser muito mais sociável e também tem mais vontade de interagir com coisas e pessoas. E também entra aquela história, né? De ver os siameses ali, às vezes não tem tanta vontade de querer aprender algo novo, mas por ser sociável, pra caramba, eu não tenho o que falar, porque os siameses são muito sociáveis e os outros também, eles são considerados como inteligentes, que no meu parecer não tá muito correlacionado às coisas por aí. Tem um ponto também que eu sempre gosto de falar. Não existe essa história que gatos não podem aprender comandos, que não passeiam na rua, que não usam guias, que não aprendem truques, comandos, balada. Pra mim tudo isso daí é uma baita de uma besteira, tá pessoal? Eles aprendem sim e eles têm vontade de aprender. E eu posso provar isso com a minha própria gatinha, com a Verona, que aprende uma porrada de coisa, passeia na rua, interage com cães, interage com árvores, interage com os animais que eu tenho aqui em casa e é um amor. Aprende tudo o que você desejar e fizer com muita repetição, paciência, atitude sempre, sem falta, tá? E daí também já entra uma parte muito legal. Será que os gatos são mais inteligentes que os cães? São mais legais os que os cães? Aprendem ou não como os cães? É muito complicado usar o que a ciência fala nessa hora, porque assim, são dois padrões de medida de inteligência totalmente opostos. E se a gente for emparelhar os dois, é óbvio que vão ter resultados nada expressivos e inteligentes de verdade, né? Porque vão ter gatos sendo considerados muito mais inteligentes do que cães, que desenvolvem várias tarefas e gatos e cães também sendo considerados muito mais inteligentes do que gatos, que conseguem replicar uma inteligência maior do que os próprios cães. Ficou bagunçado, mas é isso mesmo. Então não tem como comparar se um gato ou se um cachorro são iguais, são diferentes em relação à inteligência. E aí entra outro parecer meu. Existem gatos que são muito mais inteligentes do que cães. E existem cães que são muito mais inteligentes do que gatos. Mas a gente não pode generalizar. Cada indivíduo é um indivíduo. E cada história é única. O que você estimulou o seu gato a fazer, se você estimular para o seu cão, os dois vão ser muito inteligentes. Se você estimular pouco, nada de inteligência. Se você estimular muito, muita inteligência. E é assim que a gente tem que medir, tá certo? Lógico que em cima disso tem que ter muita ciência, muito estudo, muitas coisas relacionadas. Porém, no meu estudo de vida, a gente consegue ver que quando você estimula, você tem resultados. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais de como funciona a mente dos gatos. Coisa linda de se ver, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Que vocês compartilhem ele com quem vocês quiserem e conhecerem que amam os gatos também, que vai ser muito legal. E claro, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar um super like para mim, um super comentário também para eu poder responder vocês e me seguir por todas as redes sociais. Vai ser uma honra poder ter vocês aí comigo para sempre, tá? E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!